Os acadêmicos da UNIR de Rolim de Moura estevem coletando sangue dos animais no dia da vacinação antirrábica. Além do sangue, também coletaram fezes de alguns cachorros para detectar algumas doenças. A gente está com um projeto na faculdade, a UNIR, em que a gente vai fazer exames de sangue gratuitos para os cachorros e que serão levados para fora para poder fazer o teste para ver se esses cachorros já tiveram contato com a doença do rato, que é a leptospirose. Dentre essas doenças também vai ver se tiveram contato com a neóspera e a toxoplasma. Também estará vendo se o cachorro tem o verme que dá no coração e estamos também fazendo a coleta das fezes, que é para ver se o cachorro está com alguma verminose, para o dono poder dar o vermífico adequado para o seu cachorro. Provavelmente em fevereiro a gente vai ter a resposta e estaremos entrando em contato com os proprietários, dando se os resultados deu positivo ou negativo. Já o exame de fezes é mais rápido. A gente primeiro está pegando o nome do proprietário, o endereço, e dá o pote para coletar as fezes. A partir do momento que o dono vai para a sua casa, vê que o cachorro fez as fezes, ele vai coletar e vai ligar para a gente e a gente vai ter a casa dele. E lá a gente vai aplicar um questionário, porque aqui vai ser muito corrido, o questionário é grande, então lá a gente vai fazer o questionário epidemiológico para o nosso trabalho. Levantar as doenças que tem e a partir dos resultados traçar estratégias de controle específicas, sabendo que a gente tem a doença A, B ou C na região, e a partir disso traçar estratégias específicas para controlar e prevenir a que chegue a população humana e também controlar a doença na população canina. Os animais domésticos hoje estão cada dia fazendo mais parte da família da gente. Então, eu mesmo tenho criança pequena em casa, não tenho nenhuma restrição quanto o meu cachorro, quanto o gato, ter contato com a criança. A única questão é, a gente precisa conhecer qual é a possível doença que venha a ter nesse animal, fazer tratamentos preventivos ou de controle e a partir disso a gente ter acesso livre aos animais. Não é porque a gente tem animal dentro de casa que vai ser um problema. Na realidade, a gente precisa conhecer o que esse animal tem, controlar e a partir disso ficar em casa com o animal sem problema nenhum. Fazer a campanha de vacinação antirrábica, que é uma doença muito importante, letal para o ser humano, altamente letal. Então, a gente precisa conhecer e prevenir.